Uou! Se inscreva no canal! Deixe o seu gostei! E siga a gente no Instagram! Entendido! Policial, izinho, desliga! Pronto! Agora eu preciso fazer uma coisa muito importante! Ah, que delícia! Oi! Você quer brincar? Então vem brincar, Bim! Vamos lá fora! Ai, você é tão fofo, Robert! Mas o que é isso que você tá fazendo? Essa é a dancinha do policial! Ai, izinho, você é engraçado mesmo, né? Você e sua dancinha! Eu vou brincar com o Robert agora, tá? Tchau! Tá bom, tá bom! Eu vou continuar minha dança! Parece que tá faltando alguma coisa! Já sei, tá faltando isso aqui, afinal! Atenção todas as unidades! Um vilão escapou da prisão! O quê? Como assim? Um vilão! Alô? Quem tá na linha? Fala agora! Qual é o seu codinome? Alô? Alô! Ih, parou de funcionar! Ai, eu preciso comprar outro! Tá! Que vilão será que é esse? Ai, eu preciso terminar minha dança! Só com essa dança, eu consigo derrotar os vilões! Isso vai ser muito divertido! Pega, Robert! Isso vai ser muito divertido! Isso vai ser muito divertido! Isso vai ser muito divertido! Franzinha! O que foi, Luizinho? Aconteceu uma coisa, eu preciso te contar! O quê? Toma muito cuidado! Acabaram de dizer que escapou um vilão! Um vilão, Luizinho? Aham! Mas eu não perguntei qual vilão que era, porque parou de funcionar no rádio, não consegui perguntar pra eles, tá? Mas não se preocupa, eu vou estar olhando tudo por aqui, pode continuar brincando! Mas se você ver alguma coisa de diferente, é só me falar, tá bom? Tá bom, Luizinho! Eu vou ficar aqui brincando com o Robert! Ô, Fresinha, você sabe consertar isso aqui? Não sei não! Eu vou ter que comprar outro mesmo! Esse, Luizinho! Vamos, Robert! Ah! Agora que eu escapei da prisão, eu preciso capturar um cachorrinho pra brincar com ele! Tomara que tenha um cachorrinho bem bonitinho nessa casa! Hum, que cachorrinho mais lindo! Hum, eu quero ele pra mim! Olha só, Robert! Agora eu vou tacar a bolinha bem longe! Vamos ver se você consegue pegar, hein? Vai! Hum, te peguei, coisinha fofa! Agora você vai brincar comigo! Ha, 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 ha! Essa não! Cadê o meu cachorrinho? Funciona! Eu preciso falar com os policiais pra descobrir qual vilão que escapou! O Robert sumiu! Franzinha, por que você está chorando? Luizinha! O nosso cachorrinho sumiu! Essa não! Eu já sei qual é o vilão que escapou! Escapou! Hum, que cachorrinho bonitinho! Foi o vilão Zé do Cachorro! Ai, Luizinha! Eu não gostei desse nome! Por que ele chama Zé do Cachorro? Porque ele ama os cachorrinhos! Ué, mas ele é um vilão por amar os cachorrinhos? Cachorrinhos? Não, ele é um vilão porque pega os cachorrinhos de todas as crianças do mundo! Calma, Franzinha! Pra sua sorte, eu sei como capturar ele! Como? Eu só preciso falar cachorronês! Ai, Luizinho! Não me diga que você fala a língua dos cachorros! Não, Franzinha! Falar cachorronês é falar latindo! Entendeu? Tipo assim, ó! Eu sou o Isinho! Entendeu? É isso que é o cachorrônês! Ai, quando eu falar assim latindo, ele vai vir atrás de mim achando que eu sou um cachorro! E você acha que isso vai dar certo? Ele vai mesmo achar que você é um cachorro, Isinho? Fica vendo! Ele não deve estar muito longe, então ele vai me ouvir, né? Tá! Uau, 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 uau! Eu sou um cachorro! Que foda! Hum, eu não acredito! Ainda bem que eu tenho a orelha bem grande! Eu estou ouvindo um cachorro que fala! Eu sou um cachorro que fala! Tia X é do cachorro! Não é um cachorrinho? Você me enganou de novo, policial vizinho. Isso mesmo, te capturei mais uma vez. E dessa vez, você não vai escapar de mim. Isso não, eu achei que era um cachorrinho. Espera, você já se conhece, vizinho? Sim, da outra vez eu também fingi que eu era um cachorro e ele caiu direitinho. Ele não é muito esperto. Eu sou esperto sim, tá? Ah, é. Lógico, eu sou esperto, eu achei que era um cachorrinho. Que fala, não existe isso, vamos. Oh, Pitinico, você tá bem? Por que você tá se escondendo? Eu acho que você está com sede, né? Vamos lá que a Franzinha vai te dar água. Vem comigo, isso é pra você aprender a não pegar mais o cachorrinho. das crianças. Agora você tá preso aí. Eu vou ficar preso pra sempre? Sim. Mas a polícia vai vir aqui daqui a pouco, só precisa arrumar meu walkie-talkie. Não, eu saí agora da prisão, eu não posso voltar pra lá. Ninguém mandou você pegar os cachorrinhos, né? Agora você tá preso, mesmo que você tente sair, você não vai conseguir, tá vendo? Até mais! Eu nem acredito que eu ganhei esse brinquedo incrível! Eu vou lá brincar com ele. Ops, acho que eu escorreguei. Vou ficar por aqui mesmo, né? Ninguém viu eu caindo, não, né? Não, ninguém viu. Eu não tô entendendo nada! Eu vou fazer do meu jeito Eu não entendo nada desses manuals Aqui está os lançadores Uhul Então agora é a hora de descobrir Quem é o mais bonito?